Seja bem-vindo a mais um Fora de Horas. Hoje tenho comigo uma pessoa da escrita, mas uma escrita com amor e sem medo das palavras. Chagas Freitas, obrigada antes de mais por estar aqui com você hoje. E eu quero começar por falar da sua infância. Quem era o Pedro em pequeno? Eu sei que tinha uma paixão por rallies, mas havia assim mais alguma paixão? Como é que era o Pedro? Era uma criança. E isso acho que diz tudo, não é? Eu julgo que nós nunca deixamos de ser essa criança, eu estou sempre a falar nisso, nós continuamos a ser essa criança, eu tento resgatar essa criança todos os dias e era exatamente isso. Eu gostava de inventar, gostava de partir coisas, partia coisas sem querer, claro, mas queria descobri-las e então acabava por estragar. Também gostava sobretudo de inventar histórias e acabava por estar ligado ao que eu depois acabei por fazer, porque julgo que eu sou mesmo viciado em contar histórias, em imaginar histórias, em inventar. Às vezes isso saía mal quando inventava histórias para os meus pais, para os meus amigos. Nós somos todos escritores, não é? Não há ninguém que não seja escritor, no sentido que todos gostamos de histórias, não é? Nós, quando estamos com um amigo, o que nós fazemos é contar histórias, não é? Chegamos ao pé dele, já não vemos há muito tempo, pá, não imaginas, pá, tive com o Manel, aquele... pá, não imaginas agora o que ele fez? E contamos a história do que aconteceu. Nós somos viciados em histórias e é por isso que os livros, os filmes, as peças de teatro mexem connosco, não é? Porque nós precisamos de histórias. E eu ali já era viciado em histórias, todos somos, as crianças sobretudo gostam muito de inventar histórias. Nós adultos acabamos por depois nos reprimirmos muito, acabamos por retrair essa imaginação que todos temos e acabamos por perder um pouco esse lado mais criativo. E eu tentei mantê-lo sempre, não é? Tentei mantê-lo sempre e, se calhar, a minha desculpa é a escrita, não é? Eu arranjei esta desculpa, é pá, vou escrever livros para alimentar este meu lado de invenção. Outras pessoas, se calhar, como não escrevem, como não pintam, como não desenham, como não criam nada a esse nível, se calhar sentem mais a falta desse lado. Mas passou por muitas outras profissões até chegar aqui. Sim, falhei em todas, falhei em todas, por isso é que eu estou aqui hoje. falhei em tudo, fui na Salvador, fui barman, fui porteiro de discoteca. Antes de mais não era bom fazer aquilo, portanto, acabava por ser despedida, era uma questão de tempo. Muitas vezes fui despedida, outras vezes fui eu que desisti, porque percebi que primeiro não era feliz e depois não era bom fazer aquilo. Mas no meio disso tudo, eu estive sempre a escrever, no fundo, não é? Depois comecei mesmo a escrever, quando ganhei a ferramenta da escrita, comecei a escrever-me. Já antes escrevia na minha cabeça, depois ganhei a ferramenta que eu continuei a escrever e a escrita esteve sempre presente, não é? Quando fui jogador de futebol, escrevia, estávamos nos estágios, antes dos jogos eu escrevia. Portanto, sabia que havia ali aquele caminho que provavelmente... Eu sabia que ia escrever sempre. Nunca pensei que fosse a minha vida, nunca pensei agora... A minha vida vai ser de escrever. Não, eu escrevia porque tinha essa necessidade, ainda tenho, escrevo por necessidade, é mesmo uma necessidade. Há uma frase, julgo, do Eugênio de Andrade, um verso em que ele diz e o pior é que eu nem sequer gosto de escrever. E é verdade, eu nem sequer gosto de escrever, às vezes as pessoas dizem ah, eu gosto tanto de escrever, o pior é que eu nem sequer gosto de escrever. É uma necessidade, eu preciso de escrever. Se não escrever, sinto-me uma fraude quase. Enclasurado, se calhar, porque precisa de pôr só para fora as coisas e... Precisa de escrever, seja o que for, seja um poema, uma crónica, sei lá, às vezes até um e-mail a um amigo que já não escreva há muito, até isso alimenta essa necessidade de escrever. Mas não falhou na escrita, não é? Como é que ficou? Não sei, não sei se falhou. Não sei, sei que o que eu faço neste momento é escrever, ajudar a escrever, inventar jogos de escrita, é tudo relacionado com a escrita, mesmo o próprio stand-up tem que ver muito com a escrita, embora seja uma coisa mais abrangente, mas isso é porque eu sou desassossegado, gosto de fazer coisas diferentes, gosto de me colocar em perigo, digamos, e preciso um bocadinho desse abismo de não saber se sou capaz de fazer o que nunca fiz, não é? Mas tem corrido bem, acho que tem corrido bem até agora, não é? Sim, a esmagadora maioria, ultimamente, pelo menos, tem corrido bem. Sim. Mas é muito mais interessante nós percebermos o que é que o não correr bem nos faz, não é? E é isso que eu procuro e cada vez mais, até em termos pessoais, tento perceber o que é que não corre bem, o que é que eu fiz mal, primeiro, e o que é que eu posso tirar dali, não é? Sem moralismos, sem aquela ideia de agora vou ser o melhor do mundo, nada disso. É uma ideia humana, simples, de dizer, é pá, se calhar aqui fui um bocado parvo, se calhar ali devia ter feito outra maneira, e é isso que me interessa, é tentar perceber. Mas a vida serve mesmo para isso, não é? Para ir aprendendo. Serve, serve. Eu acho que nós falamos muito de amor e de empatia, eu julguei isso, não é? Nós temos que ter empatia connosco também, tentar perceber que pessoas é que nós somos e como é que nós podemos, de alguma maneira, perceber-nos. E esse é um trabalho contínuo, é um trabalho fascinante e assustador ao mesmo tempo, não é? E é por isso que eu escrevo também. E como é que os pais reagiram a este caminho, seguir este caminho para a escrita? Como é que foi? Este não foi o caminho. Os pais têm sempre aquela ideia de segurança, não é? Porque cresceram com essa ideia de segurança, um emprego seguro, um emprego para a vida, uma visão mais segura. Essa visão havia, mas felizmente também havia o outro lado, o lado de me deixar experimentar. E eu fui experimentando tudo, não é? Até falhar redondamente em tudo e estar aqui hoje. Quando comecei a alargar, digamos, o leque de leitores, para pessoas desconhecidas, não é? Porque os nossos amigos dizem sempre que nós somos os maiores, aquelas coisas. Aí é que eu comecei a perceber o que é estar deste lado, não é? Comecei a ter pessoas que não gostavam assim tanto. E esse lado é muito importante de crescimento. Nós percebemos que quanto maior é a visibilidade, mais pancada nós levamos. Mais pessoas vão gostar e mais pessoas não vão gostar. Pedro, eu ouvi noutra entrevista que é não tinha vergonha de dizer que é o menino do papai e o menino da mamã. E vamos falar aqui um bocadinho deles e do pai, que foi uma perda recente. Mas, antes de falar dessa perda e dessa dor, como é que era ou quem é este pai? É alguém que esteve sempre presente. Eu falava há pouco no que fiz. Ele esteve presente em tudo, em todas essas falhanças. Se ele estava lá, nunca fui menos amado por ter falhado e julguei que foi uma das lições, não é? Quer do meu pai, quer da minha mãe. Foi essa, foi a lição do amor incondicional e, de facto, é esse. O amor incondicional é o amor em que nós continuamos a amar alguém, mesmo, se calhar, não concordando com a opção que ela tomou, mesmo essa pessoa não sendo bem-sucedida no que faz, não é por isso que eu vou amar mais ou menos. E o meu pai esteve sempre presente, está sempre presente, eu vou levá-lo sempre comigo, mas a perda, a perda é uma porcaria, não é? A perda é mesmo... Não há como romantizá-la, não é? Não há, não. E a nossa vida muda, a nossa vida muda e não há nada a fazer. Temos de nos adaptar, evidentemente, temos de tentar ser felizes. Já não vamos ser felizes com ele, não é? Pensamos sempre, quando estamos felizes, epá, este seria muito mais feliz se ele estivesse aqui e hoje sinto isso especialmente de uma forma muito mais forte, não é? Se ele estivesse aqui hoje seria completamente diferente, seria muito mais intenso até emocionalmente, assim é intenso emocionalmente do lado B, do lado menos feliz, mas é como se eu estivesse a ver aqui. Porque este lugar é um lugar especial para si. Foi onde o meu pai cresceu, não é? Foi a casa onde eu estive muitos, muitos dias nas férias de verão, sobretudo. É uma casa que eu conheço bem, está muito diferente, evidentemente, mas o espaço é esse, as memórias estão cá, os cheiros são parecidos, portanto acaba por ser tudo muito, muito semelhante e julgo que nós precisamos às vezes disto, precisamos de saber de onde vimos para saber de facto quem é que nós somos e quando estamos perdidos, e eu às vezes perco, como todas as pessoas, quando estamos perdidos nós precisamos de saber de onde é que vimos e o regresso ao que faz de nós as pessoas que somos e é isso que, daí eu ter escolhido também este sítio, ter sugerido este sítio, porque de facto este sítio é muito importante para mim, porque me faz voltar a esta a caseira e nós precisamos voltar a esta a caseira para construirmos. Mas às vezes este regressar também pode magoar um bocadinho, não é? Se não magoar também, é sinal que não está a mexer comigo, não é? E eu julgo que todos nós precisamos um bocadinho de regressar a esse espaço primordial, foi ali que começamos, foi ali que começamos a saber sobretudo quem somos, foi ali que começamos a olhar para o mundo, a tentar perceber o que é que era bom, o que é que era mau, o que é que nós queríamos, o que é que nós não queríamos, a olhar para as pessoas até, a começar a olhar para as pessoas de uma outra maneira, a tentar perceber o que é isto de ser pessoa, ou o que é isto de ser adulto, o que é isto de ser criança e aqui eu tive muitas dessas viagens internas, o espaço que permitia isso também. O Pedro partilha muito a dor, sem vergonha, sem problema nenhum, porque acho que é mesmo assim que tem que ser e acho que é esse o problema de muitas pessoas, é não o fazerem e partilha muito essa dor. Não há vergonha nenhuma, nem medo nenhum de a partilhar. É uma opção que nós temos, não é? É uma opção que nós temos. guardar a dor, não é? Guardar a dor ou, de alguma forma, fazer com que a nossa dor ajude também na dor dos outros, no que os outros sentem, a tal empatia, não é? E quando a dor é partilhada, ela, apesar de continuar lá, acaba por ter ali uma dimensão diferente. Aquela dor vai ser uma espécie de bálsamo para as outras dores. E todos nós somos dor também, não é? Nós vivemos um tempo de felicidade enlatada quase, não é? que nós abrimos as páginas nas redes sociais, é tudo, está toda a gente feliz, é toda a gente bem-sucedida, são todas pessoas de sucesso e eu julgo que nós precisamos de sentir também, nós pessoas, qualquer pessoa, precisa de sentir que a outra pessoa também sofre, a outra pessoa também falhou, a outra pessoa também cometeu erros. Sentir que não estamos sozinhos, não sou só eu que erro. Sim, não sou eu que estou, que sou má pessoa, não sou eu que faço só coisas erradas, não, todos fazemos. E é uma coisa que todos nós sabemos, não há ninguém que não saiba que é falível, que cometeu erros, mas a ideia de partir com o outro é sempre uma ideia sustentada no lado feliz, no lado do sorriso, estamos todos sempre bem-dispostos, todos sorridentes, e isso acaba por ser redutor e acaba por induzir o outro, acaba por levar o outro a pensar que é insuficiente, que a sua vida é insuficiente, que não é bom o suficiente, que não ganha o suficiente, que não tem o carro suficiente, não tem a casa suficiente, não tem as férias suficientes, tudo isso acaba por nos comprimir, acaba por criar uma pressão muito maior e acaba por nos levar a menos felicidade, a mais infelicidade, e é um caminho, é um círculo vicioso, não é? Porque nós queremos mostrar felicidade e depois o outro também quer mostrar felicidade e andamos num campeonato de felicidade quase, eu sou mais feliz do que tu, e esse campeonato de felicidade acaba por trazer muitas vezes infelicidade, não é? Não é necessário esse campeonato e eu acho que o facto do Pedro partilhar isso, provavelmente, e o Pedro sente isso, que ajuda o outro a perceber. Sim, eu recebo muitas, muitas mensagens de pessoas a agradecer-me isso, não é? A agradecer-me essa possibilidade que elas tiveram de, no fundo, perceberem a sua própria dor. E às vezes as situações são diferentes, mas nós somos todos muito semelhantes, muito iguais na nossa base, na nossa essência, não é? Nós todos gostamos de estar com quem amamos, nós todos sentimos a falta de quem amamos, nós todos temos ambições, nós todos temos projetos que correram bem, projetos que correram mal, todos nós temos isso, isso é algo que nos une, depois evidentemente que há diferença, somos todos diferentes e isso também é maravilhoso, mas aquilo que nos une acaba por fazer com que esta partilha de que falamos agora traga essa identificação, a pessoa identifica-se, isto também é o que eu sou e essa é a chave, no fundo, que às vezes faz as outras chaves em nós virarem, rodarem. O que roda a chave é precisamente isso, é eu sentir que, apesar das minhas insuficiências, sou uma pessoa como outra, continuo a ser a mesma pessoa. E que essa partilha, se calhar, desses momentos menos bons, faz com que o outro goste ainda mais de nós, sinta ainda mais a nossa ajuda, não é? Sim, porque a empatia é isso, nós às vezes pensamos que a empatia é ter pena do outro, a empatia não é ter pena do outro. A empatia é eu, de facto, sentir que a dor do outro, apesar de, para mim, poder não fazer sentido, faz todo o sentido para ele, portanto é valiosa no sentido de que para ele tem um valor muito grande, para aquela pessoa tem um valor muito grande. E estamos a falar de falhas e é por esta sua paixão na escrita que os seus livros vendem e vendem. E o Prometo Falhar faz agora 10 anos, não é? E já vendeu mais de um milhão de exemplos. É, deve ser mais ou menos um milhão. Mais ou menos. Que livro é este? Que livro é este? Sim. É muito complicado para mim falar, porque foi um livro escrito há 11 anos, não é? E... Achou que ia ter este impacto? Não fazia ideia, não fazia ideia, aliás, às vezes pergunto ao Pedro como é que se faz um best-seller, não faço ideia, porque, aliás, na primeira reunião com a editora, o que me foi dito foi que aquele livro não ia vender nada, portanto é melhor não lançámos este livro, que isto não vai vender. E pronto, e foi o que foi. Nós nunca sabemos, se eu quisesse ir à procura da receita, nunca teria publicado aquele livro, porque o que me disseram foi que aquilo não ia vender nada. Porquê que disseram isso? Porquê? Por causa do título, por não ser uma história com princípio, meio e fim, aquela história mais normal, digamos, e havia a ideia de que não ia vender, pronto, estava completamente errada, por isso é que eu digo que foi sem querer, foi best-seller sem querer, porque apesar de me terem dito isso, eu resolvi publicar o Prometo de Fariá, podia ter publicado outros que tinha também escritos, que eram mais normaizinhos, digamos. A nova edição que saiu do livro, já é uma edição muito mais pequena e eu já fiz ali uma seleção, porque eu já não me identifico com muitos dos textos que estão ali, portanto, e isso é que é interessante, e às vezes as pessoas pensam, ah, o que tu escrevias há 10 anos, é diferente do que tu escreves agora, ainda bem, é sinal de que eu mudei, se fosse igual é que era chato, é que era sinal de que eu estava parado no tempo. Interessa-me que cada livro seja diferente, porque eu próprio sou diferente, é isso que eu quero, é explorar o que eu sou agora, o que eu sou agora já não sou amanhã, já não sou daqui a um ano. E aquele livro, apesar de eu ter um orgulho tremendo nele e no que ele conseguiu, eu já, se fosse agora, eu já não publicava aquele livro, porque eu já não sou aquele livro, eu já não sou aquela pessoa. Mas porquê que as pessoas aderiram tanto a este livro? Porquê que as pessoas se fascinaram tanto? Desde logo pelo título, o título, aquela ideia de prometo falhar, é algo que nós não fazemos, nós não prometemos falhar, eu ainda mais recebo mensagens de pessoas a dizer adorei o seu livro, prometo não falhar, e eu não escrevi prometo não falhar, não sei se existe, se calhar existe, mas nós temos essa ideia de que se tem prometo e se tem falhar, então tem que ter ali um não pelo meio, porque nós não prometemos falhar. O que falávamos há pouco da empatia… Isto vai àquela ideia de querer só mostrar a parte bonita e positiva das coisas. Exatamente, e nós crescemos a prometer essas coisas, desde crianças, quando nós queremos alguma coisa, quando queremos um brinquedo, quando vimos na montra… Prometo que me vou portar bem. Prometo que me vou portar bem, e depois dizemos, ah, prometo que vai ser o presente de Natal e de aniversário, é tudo junto, prometo que nunca mais peço nada, só para nós termos algum dividendo, nós prometemos para conseguir dividendos, para conseguir um resultado direto. E eu aqui quis desconstruir um bocadinho isso, quis desconstruir essa ideia, e prometer aquilo que basicamente todos podemos prometer sem medo nenhum, porque de facto é o que sabemos que vamos fazer, não é? E acaba por ser quase uma declaração de amor genuína, não é? Quando eu digo à pessoa que eu amo, prometo falhar, eu estou a assumir claramente aquilo que eu sou, eu vou fazer tudo… Eu vou fazer tudo para não falhar, eu vou esforçar-me ao máximo, mas o que eu posso prometer é de facto falhar, não é? O seu sucesso não é só nos livros, é também nas redes sociais, ainda há bocado estava a falar consigo que não gosto de ler livros, mas que as redes sociais eu acompanho ao máximo. Há muita gente que lhe chega assim também, que se calhar não dá tanta atenção à parte da escrita nos livros, mas que as redes sociais e os textos que o Pedro escreve, as mensagens que deixa realmente dão aquele alento que as pessoas precisam. Sim, as redes sociais são uma ferramenta brutal. Eu uso as redes sociais sobretudo para isso, para chegar aos meus leitores, sei perfeitamente que há leitores, como é o caso, que se calhar nunca leram um livro meu, mas que já me leram muito, portanto já leram muito as coisas que eu escrevi, que estejam ou não nos livros… E não deixam de ser fãs seus. São minhas leitoras, não é? São pessoas que me leem. E o primeiro passo, de facto, é esse, é sentir que nos leem e eu escrevo para ser lido. As redes sociais são um laboratório maravilhoso para isso, para perceber as pessoas, para saber como é que a própria sociedade está a evoluir e é muito curioso, eu falava há pouco dos textos que foram escritos há 10 anos, há textos que eu há 10 anos publicava e tinha um tipo de reação e agora são publicados e tem outro tipo de reação. As pessoas mudaram. E é maravilhoso, portanto, a própria reação ao texto é diferente, porque as pessoas são diferentes, podem ser algumas que são as mesmas pessoas, estão lá há 10 anos, mas o que elas sentem, o que elas pensam já é diferente. Eu consigo ver quem está do lado lá e as evoluções que estão lá, portanto eu sei muito sobre o outro pela forma como o outro me vê a mim. E o Pedro dá muita importância a isso, a tentar perceber também quem está do outro lado. Muito e tento responder ao maior número de pessoas, sou mesmo eu, às vezes, tenho uma equipa fantástica e respondendo a uma equipa. Também acho estranho quando me respondem. Não, sou sempre eu, eu tento responder a tudo, tento perceber que pessoas é que estão do lado lá, tento perceber o que é que, no fundo, o que eu escrevo ou o que eu faço, às vezes pode ser de uma palestra, o que é que isso trouxe ao outro. Chama-se empatia, não é? É uma das formas de, é provavelmente sim, mas também é uma forma de eu perceber o que é que eu estou a fazer, não é? E foi neste caminho da escrita que conheceu a Bárbara. A Bárbara era uma leitora sua e agora é sua esposa, como é que surgiu este amor? Ah, surgiu de forma natural, eu julgo que lá está, como eu dizia há pouco. O que eu escrevo, apesar de ser ficção, eu não escrevi nenhum livro autobiográfico, nem nada que se pareça, acaba por mostrar um bocadinho de quem eu sou, não é? Eu estou nas personagens, eu estou nas ideias que, porventura, alguma das personagens defende e isso acabou também por nos ligar e por fazer de nós esta, por nos dar esta união, no fundo. Aliás, eu agora nas dedicatórias já ponho com, já não ponho para a Bárbara ou para o Benjamim, digo com a Bárbara e com o Benjamim porque os livros são escritos com eles, não é? Eles... Eles fazem parte do processo, não é? É, eu acho que devia estar lá o nome deles também, na capa devia ter o nome deles, porque o que eu escrevo é o reflexo também do que eles me dão e no caso da Bárbara, mesmo diretamente no livro, quando ela lê e dá a sua visão, acaba por ser também um bocado a escritora de muitas das partes do livro. E daí nasceu, desse amor nasceu o Benjamim. Como é que é ser pai deste menino? Como é que é ser pai? Eu era daquelas pessoas, quando ouvia os amigos, dizia, pá isto quando foste pai é a tua vida, vem mudar, vais ser outra pessoa e é pá... Não, eu dizia, pá pronto, isso fica bem dizer e tal, mas não é nada disso, mas é mesmo, é nascer novamente, é uma experiência brutal, desgastante, tremenda, muito cansativa, porque é 24 horas por dia, porque é... nós queremos de facto... quando queremos ser os melhores, os melhores no que fazemos enquanto pais, sofremos muito, porque nunca estamos à altura daquilo que achamos que devemos ter feito. E satisfeitos sempre. Sempre, eu acho que podia ter feito sempre muito mais e é uma luta comigo, é uma luta para me reeducar também. O grande desafio de educar um filho não é educá-lo, é educar-nos a nós, tentar perceber-nos. Porque nós crescemos com um tipo de educação, de visão sobre a educação, que não é a que eu quero. Portanto, nós achamos que aquilo era o correto, porque não tínhamos informação, os nossos pais não tinham informação, os nossos avós não tinham informação suficiente. É um trabalho que nos faz, de facto, chegar ao limite do desgaste emocional, até físico às vezes, mas que depois... Compensa. Quando chegamos ao final do dia, quando ele adormece, o que nós queremos é outra vez olhar para ele e vamos ver fotografias dele. É uma... e ele próprio no outro dia dizia isso, é pá, ó pai, quando eu adormecer tu vais ver fotografias minhas, né? Ele já sabe que é o que acontece, porque é uma ligação... é um absurdo. Eu uso a palavra que isto é um absurdo. Uma ligação entre pais e filhos é uma ligação absurda no sentido de que aquilo não é lógico. Mostrar tanto assim de alguém é quase lógico. Como é que é possível, né? Mas só se percebe quando se está nesse papel. É. Nós temos de respeitar o nosso filho e temos de ver que o nosso filho é uma pessoa. Ele não é uma pessoa... não é uma pessoa de segunda. Uma criança não é uma pessoa de segunda. É uma pessoa. Tem todos os direitos que um adulto tem. Tem mais ainda porque ainda está a desenvolver a sua capacidade emocional, uma série de competências que ele ainda não tem. E eu tenho de o respeitar e tenho de dar espaço e não o quero ver nele. Eu estou sempre a bater nisso porque nós temos muito que mudar nisso, muito que mudar mesmo. Ainda estamos formatados e ainda estamos formatados para aquela educação. Eu não quero que ele seja um soldado, não é? Eu não quero que... eu sou o general, ele é o soldado, agora faz isto, agora faz aquilo. A vida de quem educa assim... isto pode ser como professor também, não é? A mesma coisa. A vida de um professor que está na aula assim ou a vida de um pai que está em casa assim e dizer agora faz aquilo, agora ficas aí uma hora a estudar. É mais fácil, mas... É um descanso que eu depois tenho aquela hora e posso estar onde eu quiser descansadinho porque ele está ali. É muito mais desafiante, muito mais desgastante procurar perceber o lado dele, procurar perceber o que é que é mais interessante para ele, o que é que o vai fazer crescer emocionalmente e é uma... Uma experiência ótima, não é? Ótima e péssima às vezes, não é? Mas faz parte, ou seja, nós temos... E é preciso, mais uma vez, é preciso mostrar que isto não é tudo cor-da-rosa. Ai, que maravilha. Não, não, também tem lados. Vai haver alturas em que nós vamos ficar desesperados, de cansaço, de ver, pá, não consigo mais, eu não consigo mais. E ser pai e ser mãe, suponho que é muito semelhante a esse nível, é mesmo essa sensação de que aquilo é tudo e precisamente por ser tudo também é o que nos pode derrotar mais. Portanto, nós... É a nossa vitória, mas também pode ser a nossa derrota. Como é que o Benjamim olha para o pai escritor? O Benjamim, o Benjamim, ele não gosta, ele tem muita vontade de estar comigo, então quando eu vou para algum evento... Chato para ele, não é? Fica, fica, fica chateado. No outro dia, ele disse que já não sei para onde é que era e eu perguntei-lhe se ele queria ir comigo. E ele disse, mas vais assinar livros? E eu, sim, então não vou. Porque já sabe que enquanto eu estou a assinar livros não posso estar com ele. Portanto, ele, se sabe que eu vou assinar livros, já não vou. E tinha aquela ideia sonhadora de que ele ia andar comigo, não é? É percorrer o país, é ter que ir, vou com o meu filho mostrar-lhe... As cidades, não. Mas se calhar ainda vai acontecer. Se calhar, ainda vamos a tempo. Ainda vai ser... Espero que sim. O Pedro vai ser o seu pai, o seu pai também o acompanhava muito. Sim, exatamente, é isso. Então vai haver ainda aqui esta... Espero que sim, espero que sim. Acreditamos que sim, não é? É o que ele quiser, é o que ele quiser. E é um exercício também de desapego até, não é? Muitas vezes é esse, nós percebemos que o melhor... Também é preciso, não é? O melhor para a pessoa de quem nós gostamos tanto não é se calhar o melhor para mim, eu tenho de respeitar isso, não é? E eu queria falar agora de projetos futuros, ia lhe perguntar se havia assim algum projeto futuro, mas já vi que me trouxe aqui uma grande cábula, não é? É, são os capítulos, são os capítulos todos, estão aqui. É o próximo livro, está aqui todo em capítulos, ninguém percebe nada, quer a minha letra, pronto. E já podemos saber alguma coisinha? Não posso olhar para aí e perceber que está escrito, porque não consigo perceber. Mas já podemos saber alguma coisinha sobre este... Isto é o que eu vou escrever agora, vai ser publicado o outro, é também uma novidade, mas este já está escrito. Ah, este já está pronto, quando é que vai ser publicado? Já, este já está pronto. Deve ser setembro. Deve ser em setembro. E que livro é? Não, não posso dizer mais nada, pronto. Não, mas posso dizer que é uma espécie de lado B da realidade das coisas banais. Foi escrito também muito, isto que falávamos agora, do regresso à infância, tentar perceber de onde é que eu vim, tentar no fundo relativizar e virar as coisas más ao contrário. Isto é o lado B da realidade, ou seja, temos aqui personagens mais pessimistas e eu estou a tentar perceber, e depois há um diálogo, pronto, entre os dois livros. Acaba por haver um diálogo tácito, um diálogo implícito e é o lado B da realidade. Mas aqui então temos uma tabula... Isto é outra, isto eu vou começar do que vai ser para o ano. Isto aqui é a sua tabula sempre, sempre que queres escrever... Sempre, sempre, sempre. É sempre assim em grande porque é mais fácil para depois fazer alterações. Para fazerem estes desenhos, estes capítulos... Isto cada capítulo está aqui, o resumo que vai acontecer em cada capítulo e eu depois de fazer isto, depois de ter isto feito, é o que eu costumo dizer, até digo à Bárbara, pronto, já sei qual é o livro, só falta escrever. Só falta escrever. Esta para mim é a parte mais complexa em termos criativos, é esta. É eu saber o que é que vai acontecer em cada capítulo, desenhar a história na minha cabeça. É difícil construir assim... Depende das histórias, não é? É fácil começar, mas é difícil continuar? É difícil começar, mas é fácil continuar? Depende dos livros. Há livros em que eu sabia perfeitamente qual seria o final, portanto, eu queria chegar ali e tive dificuldades a ver como é que chegava lá. E no outro, o contrário, saber perfeitamente como é que ia arrancar, o que é que eu queria no começo e depois não sabia para onde é que aquilo havia de ir. Quando é que escreve mais? Escreve mais quando está triste? Quando se quer refugiar? Depende. Aqui depende dos tipos de texto, não é? Se estivermos a falar de um romance, que é o caso, uma história com princípio meio e fim, uma história longa, escrevo sempre, não é? Eu tenho de escrever, esteja bem disposto ou mal disposto, era o que eu dizia há pouco, aquele compromisso, eu vou escrever um capítulo por dia. Mas quando são textos mais soltos, eu julgo que nós, eu sinto essa necessidade. Eu sinto a necessidade de escrever quando estou feliz, no sentido de mostrar ao outro que a felicidade pode vir destas coisas. não aquela felicidade de show off, de mostrar, aquela felicidade que veio de uma coisa simples, não é? Eu faço questão de mostrar ao outro essa felicidade. Eu fui feliz porque fui ao supermercado com a minha avó, perfeito? Eu sinto necessidade, sou feliz e sinto necessidade de escrever. Mas também sinto necessidade de escrever quando estou mais melancólico, mais nostálgico, mais triste. Também sinto necessidade pelo que dizemos há pouco, para mostrar. E às vezes também pode ser uma coisa pequenita. Sim. Eu posso ficar triste por uma coisa pequenita, por uma coisa que é insignificante se calhar para a outra. E eu tenho o direito de estar triste. Julgo que todos os nossos estados de espírito trazem coisas que podem ser interessantes, se nós as explorarmos devidamente. Não há mais uma vez, não há uma receita para a escrita. Não, eu só escrevo quando estou melancólico, eu só escrevo quando está a chover. Não. Eu escrevo sempre. As coisas que eu escrevo, os momentos, fazem com que aquilo que eu escrevo seja diferente. E isso é que é interessante também. E eu queria terminar, não queria terminar de uma forma clichê, mas vou terminar. O Pedro é uma pessoa feliz? É feliz na escrita? É feliz com o Benjamim? É feliz com a Bárbara? É feliz com a vida que tem? Se nós vimos, depois a questão da felicidade é uma questão muito complexa, não é? O que é que é a felicidade? Se nós vimos a felicidade enquanto algo que me faz acordar e deitar profundamente em paz, ou seja, eu fiz tudo o que podia para ser a melhor pessoa, para viver bem, eu sou profundamente feliz. Claro que tem momentos, depois há alegria, não é? Há alegria, há euforia, tenho momentos de maior alegria, momentos de melhor alegria, tenho momentos de tristeza, claramente que todos eles são lúteis, não é? A felicidade é complexa, não é? A felicidade, se nós vimos a felicidade enquanto este todo, é no fundo, é estar em paz, não é? É eu estar em paz, é eu sentir que fiz tudo, sou tudo aquilo que eu posso ser. Hoje. Hoje. Se calhar falhei muito, se calhar fiz coisas, fiz as neiras, se calhar disse que eu não devia, mas fiz o que podia para ser profundamente feliz. E para fazer o outro? Eu posso estar profundamente feliz e não me rir o dia todo. Sim. Nós associamos as coisas, ah, ele é tão feliz que está sempre a rir. Eu conheço pessoas que estão sempre a rir e não são nada felizes, e o contrário, pessoas que não se riem assim tanto e são profundamente felizes porque estão em paz com aquilo que são, estão genuinamente identificadas com aquilo que fazem. Nós somos a soma de desassossego e paz, não é? Nós precisamos de paz e precisamos de desassossego. E é esse equilíbrio que muitas vezes é difícil, não é? Há pessoas que estão desassossegadas demais e isso acaba por nos criar problemas. Há pessoas que estão demasiado quietas e isso acaba por nos criar problemas. Nós temos muito medo do tédio. O tédio em alguns momentos é fundamental. Nós precisamos do tédio, nós precisamos de olhar para nós e o tédio faz-nos olhar para nós. Eu acho que as pessoas têm esse medo de parar, olhar para si. Do tédio, do silêncio. Temos muito medo do silêncio e do tédio. Da solidão. Porque achamos que isso é sinal de solidão, não é? Solidão muitas vezes eu posso estar acompanhado e... Estar saudinho. E sentir solidão. Portanto, a solidão é mais um sentimento do que o lugar onde eu estou, não é? Onde eu estar acompanhado ou não. E tudo isso é o que me faz dizer que eu sou feliz nesse sentido. No sentido que me sinto em paz, profundamente em paz. Se deita todos os dias profundamente em paz. Em paz. Eu faço o que é, para mim, mais importante e tento fazer. E se nós fizermos isso, eu julgo que somos pessoas felizes. Por mais infelizes que às vezes possamos estar porque aconteceu alguma coisa que nós não dominamos. Mas faz parte. E sentimos coisas que não são boas, faz parte, não é? E temos de sentir isso como parte, não de uma infelicidade, mas de uma felicidade profunda, não é? Obrigada, Pedro. Muito obrigado. Obrigada, gostei muito da nossa conversa. Obrigada, gostei muito. Muito obrigado. Obrigada também a quem está desse lado. Até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio.